Música Nós interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a inauguração, ou melhor, nós vamos transmitir ao vivo a divulgação do resultado primário do governo central relativo ao exercício de 2016. Vamos acompanhar. No ano de 2016. O ministro fez questão de gravar um vídeo para vocês, para apresentar uma abertura aqui da nossa coletiva. Acho que a principal mensagem é essa. Nós cumprimos a meta fiscal estabelecida para o exercício de 2020 para o ano. Um minutinho, por favor. Podemos continuar? Houve o cumprimento da meta estabelecida para o governo central na LDO do ano passado de R$ 170,5 bilhões. E agora eu vou detalhar para os senhores como é que foi esse resultado do ano passado. Bom, o primeiro número é que o resultado primário do governo central, calculado acima da linha, pela metodologia do Tesouro Nacional, foi de R$ 154 bilhões, R$ 255 milhões. E esse foi o número final, portanto, bastante condizente com a meta que foi estabelecida de R$ 170 bilhões. Nesse resultado, o que é importante afirmar é que o resultado do governo central cumpre um papel aqui de calcular acima da linha receitas e despesas e que nós construímos, no final do exercício de 2016, uma margem prudencial para fazer frente, primeiro, às questões que temos que cobrir no cálculo abaixo da linha, que vai ser apresentada a toda a sociedade amanhã pelo Banco Central, em particular, o resultado das estatais, das empresas estatais federais, para cobrir eventuais diferenças na contabilidade que ocorre entre o método do Tesouro Nacional e o método do Banco Central, que nós chamamos de discrepância estatística, e, eventualmente, dado o espaço que nós temos de R$ 16,2 bilhões, a diferença entre o resultado efetivo e a meta, com isso é possível, caso os índices subnacionais não venham a cumprir com a meta estabelecida na LDO, que haja uma possível compensação desse resultado. Então, amanhã, o Banco Central divulga o resultado consolidado do setor público como um todo, fizemos aqui um quadro, um esquema para explicar essas diferenças. Então, tínhamos uma meta de 170, cumprimos 154, isso nos abre uma margem prudencial de 16,2, justamente o que virá fazer frente a eventuais diferenças estatísticas, a resultado das empresas estatais e até possível compensação de estados e municípios no resultado consolidado. Lembrando que a meta do setor público consolidado era de R$ 163,9 bilhões, sendo que a meta dos índices subnacionais era de R$ 6,6 bilhões, superávit, diferente do governo central, que era um déficit. Então, isso daí nos dá uma boa margem para o cumprimento dessas metas. O que foi, então, agora detalhando um pouco mais, esse exercício de 2016? Quando nós comparamos, acho que a comparação aqui importante que nós fizemos é com o decreto nº 8.784, que foi editado em maio de 2016. foi esse decreto que reeditou a meta para o ano, recompôs a meta para o ano. Antes de se lembrar que naquele período foram recalculadas as receitas, a estimativa de receita foi recalculada, assim como a estimativa de despesas, e nós chegamos a essa meta de R$ 170 bilhões, o que foi um primeiro passo para que nós evidenciássemos aqui o tamanho do desafio fiscal que o país enfrenta. Quando nós comparamos, então, agora, nesse momento é possível comparar o realizado efetivo de 2016 com o que nós estabelecemos naquele momento, quando foi calculada, estimada a meta para o ano, o que nós observamos. Houve uma receita maior de R$ 28 bilhões, uma receita bruta maior de R$ 28 bilhões, e aí vamos nos lembrar da repatriação, que foi arrecadada no final de outubro, início de novembro, nós conhecemos esse valor de R$ 46,8 bilhões. A repatriação cumpriu o seu papel como receita extraordinária que ela representa, cobrindo frustrações de receitas ordinárias que ocorreram até então, e ainda cumprindo um papel de permitir a transferência das multas, da repatriação, e também da parcela do imposto de renda, percentual das multas e percentual do imposto de renda, para estados e municípios. Então, isso ajudou também a compor um resultado melhor para os entes subnacionais. A arrecadação líquida da repatriação que ficou, portanto, para o governo central foi de R$ 24 bilhões, e isto também cumpriu um papel importante, haja vista que ficou um saldo de R$ 10 bilhões, além do estimado para 2016. Por outro lado, nós tivemos R$ 10 bilhões, R$ 10,2 bilhões acima de receitas, comparativamente ao estimado, quando dá a recomposição da meta. Simultaneamente, nós também tivemos uma despesa menor, em R$ 5,9 bilhões. Eu acho que o grande destaque foi para as despesas obrigatórias, R$ 8 bilhões a menor, relativamente ao estimado. E aí vocês vão se lembrar bem que, no caso das discricionárias, nós compusemos uma reserva de recursos que não foram distribuídos num primeiro momento, só foram distribuídos depois que veio, que se concretizou a receita da repatriação, e essa reserva fez frente ao cumprimento das despesas discricionárias que estavam previstas para o final do ano, mas, em especial, com a diretriz de reduzir o estoque de restos a pagar para o exercício de 2017. Então, essa reserva cumpriu um importante papel ao longo da execução do segundo semestre de 2016, que foi coordenar, ao longo do tempo, a percepção de receitas em função das despesas que estavam programadas e da estratégia da diretriz de reduzir o estoque de restos a pagar como um todo. Só nas despesas discricionárias, esse estoque de restos a pagar foi reduzido em R$ 22,5 bilhões. Mas eu aqui quero rememorar o fato de que, no ano passado, nós pagamos R$ 10 bilhões de despesas de exercícios anteriores, despesas que não haviam sido orçadas, que foram reconhecidas e pagas no exercício de 2016 no valor de R$ 10 bilhões. Aqui, essa execução financeira do final do exercício permitiu uma redução de R$ 37,5 bilhões no estoque de restos a pagar, reescritos e inscritos para o exercício de 2017, reduzindo de forma importante a pressão fiscal para esse ano. E, ainda assim, nós conseguimos realizar um resultado melhor do que a meta estabelecida. Fizemos, dentro do estoque de restos a pagar, que foi reduzido, R$ 22 bilhões foi dentro de despesas discricionárias, outra parte dentro de despesas obrigatórias. Outra comparação importante a ser feita, para dar sequência ao que nós estávamos divulgando até novembro, é uma comparação do resultado obtido em 2016 com o estabelecido no último decreto de programação financeira do ano, que foi em dezembro. Esse decreto previu a distribuição, uma pequena reserva de R$ 2,8 bilhões e a redistribuição dos demais recursos. E essa reserva foi estabelecida justamente por motivos precaucionais para que a gente pudesse fazer frente, provavelmente, a resultados que só são contabilizados abaixo da linha pela estatística do Banco Central. No final, o que nós observamos é que, em dezembro, a receita líquida performou acima do previsto em R$ 5,2 bilhões. Da mesma forma, as despesas discricionárias se reduziram em R$ 3 bilhões frente ao estimado, por exemplo, para as despesas previdenciárias nesse mesmo mês. O que nos deu aqui uma margem de R$ 13,4 bilhões, somando todas as rubricas contabilizadas em dezembro, e essa margem de R$ 13,4 bilhões foi utilizada, sim, para melhorar o resultado fiscal como um todo. Quer dizer, observando uma receita que estava performando melhor do que o previsto, observando que algumas despesas estavam executando abaixo do estimado, principalmente despesas obrigatórias, nós usamos esse espaço para permitir que pudéssemos colher, no final do exercício, um resultado melhor do que previa a meta. E isso foi feito. Então, acho que, ao final e ao cabo, nossa execução permitiu o alcance de um conjunto, de uma multiplicidade de objetivos entre eles. Organizar de novo a execução, colocando em ordem despesas que estavam atrasadas, dívidas de curto prazo, despesas não reconhecidas que foram reconhecidas, por exemplo, algumas despesas do Ministério de Relações Exteriores, aluguéis atrasados no exterior, por exemplo, a quitação de dívidas com organismos multilaterais, o ajuste de tarifas bancárias, tudo isso foi permitido. E ainda, pagamento de despesas de exercícios anteriores, redução de restos a pagar e o cumprimento da meta fiscal em valores mais adequados e menores do que a própria meta. É o último decreto de programação financeira do ano passado. O extemporâneo de dezembro. O resultado ficou mais favorecido entre receitas e despesas em 13,4 bilhões e toda essa margem foi utilizada para melhorar o resultado fiscal. Ao invés de usar para aumentar as despesas discricionárias ou outros tipos de despesas, nós usamos esse resultado colhido em dezembro para permitir que o resultado fiscal fosse melhor que a meta. E aí, voltando ao nosso slide inicial, além de melhorar a meta, nós deixamos uma margem precaucional para fazer frente àqueles resultados que são apurados apenas abaixo da linha, pela estatística do Banco Central, como o resultado das estatais federais, por exemplo, a própria diferença metodológica, estatística, que é a discrepância que há entre os resultados do Tesouro Banco Central e, eventual, frustração na meta de estados e municípios. Isso a gente só vai saber amanhã, quando da divulgação da meta e dos resultados do setor público pelo Banco Central. Quanto ao estoque de restos a pagar, a gente já apresentou para vocês antecipadamente uma nota, um relatório, aqui destacando que, com as reinscrições e inscrições realizadas para 2017, o valor de restos a pagar para o exercício, inscrito para o exercício, ele corresponde a 6,6% do orçamento da União e isso é um volume mais baixo, um volume relativo mais baixo desde o ano de 2008, 2007, 2008. Então, acho que nós escolhemos aqui, óbvio que temos ainda um espaço a percorrer, mas escolhemos aqui um resultado muito importante, porque, volto a dizer, isso reduz a pressão fiscal sobre o próximo, sobre esse ano, sobre esse exercício. Uma outra forma de representar o que foi feito em termos de restos a pagar, que foi um dos objetivos da execução, é que nós realizamos um pagamento correspondente a 57% do estoque total de restos a pagar, o que é algo também notável comparativamente aos últimos anos, aos anos anteriores. Olhando um pouquinho aqui o resultado de dezembro em particular, nós tínhamos espaço na meta mesmo, reservando aqui uma margem prudencial para realizar um déficit maior. Realizamos um déficit de 60 bilhões de reais em dezembro, o que foi um déficit inferior ao observado no mesmo mês de 2015. Então, conseguimos aí, obviamente, temos que lembrar que em dezembro de 2015, fruto do acordo do TCU, foram pagos passivos financeiros, a maior parte deles inscritos em restos a pagar, o qual, nesse ano, nós fizemos um número bastante importante também, só que por planejamento próprio, por intenção própria do governo, por intenção manifesta de permitir uma organização das contas públicas para iniciar os próximos anos, sob vigência da PEC, desculpa, da Emenda Constitucional 95, da Emenda Constitucional que limita gastos públicos federais pelos próximos 20 anos, iniciar esse período de uma forma organizada e com regras bem estabelecidas. O próximo slide, eu chamo a atenção dos senhores que, em termos reais, quando nós analisamos a diferença da execução financeira entre os anos de 2015 e 2016, nós temos, na verdade, em termos reais, uma redução do espaço fiscal, dado que o aumento das despesas previdenciárias em termos reais alçou o valor de 34,6 bilhões de reais e isso foi o uso principal que nós fizemos do espaço fiscal adicional em 2016. E, mesmo que tivéssemos aí um aumento na meta estabelecida de um ano em relação ao outro, nós tivemos uma queda real de receitas, como já anunciou na parte das receitas administradas da Receita Federal do Brasil, e isso daí, junto com o fato de que nós tivemos um aumento real de 35 bilhões, aproximadamente, nas despesas previdenciárias, isso explica, em termos de usos, esse espaço da meta, o uso desse espaço da meta. E aí vem a questão da previdência. Novamente, nós colocamos luz, quando nós olhamos uma série histórica não muito longa, a gente observa que os resultados dos Tesouros sempre foram mais do que necessários para cobrir os déficits previdenciários. A gente vê aqui que, em 2011, para um déficit de previdência de 51 bilhões, já atualizado monetariamente, a preço de 2016, nós tivemos um superávit primário de 186 bilhões. Isso foi se deteriorando ao longo dos anos, e isso se reverteu já em 2014, onde o déficit previdenciário foi superior ao superávit do Tesouro, resultando, redundando, num déficit do governo central já em 2014, se repetindo em outra escala, uma escala muito maior, em 2015. Se a gente fosse atualizar o déficit de 2015, a gente estaria falando de R$ 122 bilhões. E agora, fechamos o ano com esse déficit de R$ 154,3 bilhões, iniciando aí um processo de convergência, de consolidação fiscal, muito importante para voltarmos a ter um cenário de equilíbrio, de estabilização da dívida pública, e, posteriormente, assim que tivermos de novo o alcance de superávit primários, uma redução da dívida bruta no Brasil. O próximo slide revela para os senhores uma comparação entre a trajetória do déficit da Previdência, do regime geral da Previdência Social, comparativamente ao déficit do regime próprio dos servidores públicos. O regime próprio está estabilizado em termos reais, em valores nominais foi de R$ 77,7 bilhões em 2016, é que está atualizado já monetariamente. Mas, se somarmos o déficit do regime geral com o déficit do regime próprio, a gente fala em mais de R$ 220 bilhões, o que é uma cifra expressiva, e aí voltamos de novo à importância das reformas que estamos discutindo nesse momento. Na sequência, um pouco mais de detalhamento sobre o que aconteceu com o regime próprio. Eu vou partir já para mostrar para os senhores que tivemos uma aceleração na execução das despesas discricionárias em dezembro, de fato. Isso muito por conta de despesas que ficaram concentradas no final do ano, embora autorizadas ao longo do segundo semestre, algumas delas dependiam de autorização legislativa, como no caso do Fundo de Incentivas de Exportações, que é o FEX, que faz parte da Lei Candia nos estados, só foi pago em dezembro porque houve necessidade de aprovar um projeto de lei, assim como o pagamento das tarifas bancárias, dos organismos internacionais, várias despesas que demandaram aprovação legislativa de créditos suplementares e só foram aprovadas no final do ano, houve essa concentração de pagamentos. O que eu quero chamar a atenção aqui é que grande parte dessa concentração de pagamentos não é recorrente. Então, aqui é muito mais um processo de quitação de despesas, é muito mais um processo de reorganização de despesas que tinham ficado pendentes, de uma execução que foi permitida somente, possibilitada somente a partir da realização da repatriação, dos recursos da repatriação. Isso, boa parte disso não são despesas recorrentes e que, portanto, não vão representar uma pressão fiscal para o ano de 2017. Para terminar essa breve explanação do que foi o resultado do ano, eu apresento para os senhores aqui o que foi a apuração feita conjuntamente entre a STN, Ministério da Fazenda e a SOF, sobre a base da PEC, desculpa, a base do que será a limitação de gastos para os próximos anos, que é uma base que só será apurada no ano de 2016. Após o ano de 2016, toda a limitação de gastos se dá em relação ao encadeamento dessa base em relação à variação da inflação do ano subsequente. Então, é uma base encadeada, todo ano a gente vai ter a variação da inflação medida pelo IPCA e vai atualizando a base para os anos subsequentes. Mas o ano zero da base de limite de gastos é 2016 e aí está a conta que nós chegamos conjuntamente de R$ 1,214,384 bilhões, o que representam as despesas primárias que servirão de referência a essa limitação estabelecida pela Emenda Constitucional 95. Uma medida de extrema importância para a gente assegurar ao longo do tempo a convergência para novamente obtermos superávores primários e para uma situação fiscal mais equilibrada no Brasil. Essa base a gente faz uma explicação muito rápida no RTN, no relatório do Tesouro Nacional, vocês vão encontrar um box com explicação um pouco mais detalhada dos entendimentos técnicos para balizar esse valor da base, do teto dos gastos. E isso envolve uma discussão, por exemplo, sobre o uso das ordens bancárias do valor pago efetivamente relativamente aos valores financeiros, que a gente chama de pagamento efetivo dentro do Tesouro. E a escolha foi feita pelo valor pago, por quê? Porque isso é, primeiro, passivo de se fazer, se realizar as aberturas que foram definidas lá na Emenda Constitucional por órgão, o que o valor efetivamente pago não permite que se faça, o pagamento efetivo não permite que se faça e isso permite uma transparência muito maior, porque aqueles que acompanham pelo SIAF, pelo Sistema de Administração Financeira, ou do Congresso, ou dos órgãos de controle, ou analistas especializados, poderão acompanhar a apuração desses valores, vai coincidir a apuração, o que hoje não é possível, porque a ótica do pagamento efetivo, que é a ótica da execução financeira efetivamente realizada, é passível de apuração só pela STN, pelo Tesouro Nacional, em função das realizações na conta única do Tesouro. Então, todas as liquidações feitas são apuradas por essa ótica da redução, da movimentação da conta única do Tesouro e isso não é facilmente apurado por outros analistas. Então, nós escolhemos a opção de usar o conceito do valor pago para que isso fosse algo passível de acompanhamento, monitoramento por todos os analistas, aqueles que operam o SIAF, fazem suas consultas pelos órgãos de controle, pelos próprios órgãos que estão sujeitos a essa limitação e isso será um ganho de transparência muito importante e por isso nós decidimos por esse critério. Outras explicações estão no box e esse valor será detalhado posteriormente em outras iniciativas que os senhores poderão acompanhar melhor. Eu fico por aqui abrindo espaço para que vocês possam fazer as perguntas e tirar as dúvidas que remanesceram. Boa tarde, secretária. Alexandre Martelo, do Portal de Um. Só tirar umas dúvidas aqui. Eu queria saber, pelo que eu lembro, o governo não é obrigado a compensar formalmente a frustração dos estados. Isso está em lei, não é? É fazer porque foi uma escolha, só para lembrar. E eu queria perguntar sobre a repatriação. Se não fosse a repatriação, não teria cumprido a meta. Vocês cumpriram a meta com base em uma receita extraordinária e também tiveram 16 bilhões a mais em concessão. Quer dizer, não foi meio apertado, não? Aquela meta lá atrás deveria ser... O que aconteceu? Se não fosse isso, essa receita que ninguém previa no começo do ano, quando foi fixada lá em maio, não teria sido cumprida a meta. Eu vou afirmar categoricamente aqui para você que se não fosse a repatriação ou se a repatriação não estivesse vindo em valores inferiores, por exemplo, nós teríamos, sim, cumprido a meta. Porque a programação financeira seria outra. Nós atuamos em função de uma receita que ocorreu e a usamos da forma com que eu falei várias vezes aqui nessa apresentação de resultados, que seria usado. Ela foi usada como receita extraordinária que é. Então, ela cumpriu o papel de cobrir riscos fiscais, ela cumpriu o papel de permitir uma redução mais contundente dos restos a pagar, do estoque de restos a pagar e ela ainda cumpriu o papel de contribuir para melhorar o resultado do setor público na medida em que transferências da parcela das multas e do imposto de renda foi realizada a índices subnacionais e isso, com certeza, ajudou a compor esse resultado. Então, é óbvio que se essa receita não tivesse acontecido ou tivesse acontecido em valores inferiores, a programação financeira do governo teria sido outra e nós teríamos cumprido, sim, a meta. Detalhe, só uma dúvida aqui. O resultado foi de um déficit de 154,255, mas se eu somar o resultado do Tesouro, do Banco Central e da Previdência, dá 153,400. Tem uma explicação para esses 800 milhões aí que estão faltando? Você pode me reportar qual tabela? Você está em valores reais, talvez? Na primeira tabela aqui, de janeiro a dezembro, somando 149,734,972 e 2,694, dá 153,400. Qual foi? A tabela 1 mostra a abertura. Qual a tabela você está? Desculpa. Logo a primeira, né? Estou nessa primeira aqui. Na primeira tabela, somando essas duas linhas aqui. Resultado do Tesouro, resultado do Banco Central e resultado da Previdência. A gente vai checar e... Vamos checar isso aqui. Tá bom, obrigada. Mas o resultado é 154,255. Secretário, eu queria entender melhor essa queda na despesa total em relação ao projetado no relatório extemporâneo. Eu não entendi muito bem a explicação do porquê que ela ficou 8,2 bi abaixo do esperado. E, além disso, eu queria um comentário da senhora, porque os dados econômicos de dezembro mostraram uma certa melhora da economia em dezembro. E eu queria saber se a senhora vê alguma relação nessa melhora com o ciclo de expansão maior fiscal que foi concentrado em dezembro. O Deste fala por si, em dezembro, 60 bilhões. Se a senhora vê relação entre as duas coisas ou não. Sobre despesas, a gente decompôs aqui o que houve, o que nós fazemos, por meio de modelos econométricos, a estimativa das despesas previdenciárias. Então, o que aconteceu foi que, no final, na execução, essa despesa previdenciária foi um pouco menor. Você imagina que, num total de 510 bilhões de reais, aproximadamente, a despesa foi um pouco menor, em 2,5 bilhões. Então, é um erro estatístico muito pequeno, mas, de fato, a despesa veio a menor. Isso representa duas coisas. Nós tivemos uma preocupação em ter uma modelagem, uma estimativa mais conservadora, mais prudente possível. E, uma vez que realizamos uma despesa menor do que a estimada, apropriamos isso para a melhoria do resultado. O outro destaque que eu faria em termos de despesas são as despesas discricionárias. Se você observar no relatório de dezembro, nesse relatório extemporâneo, foi deixada uma margem não distribuída de recursos dentro de despesas discricionárias, justamente para fazer frente à compensação, por exemplo, do resultado das estatais federais. E outra parte não foi realizada. Então, isso tudo deu 5,2 bilhões. O que é esse não realizado de despesas discricionárias? É que são várias rubricas, vários órgãos, várias unidades gestoras, e isso é bem possível que haja uma pequena sobra de recursos financeiros em cada uma dessas subcontas. O que eu chamo aqui de franjas do orçamento, que não são realizadas na integralidade, e isso, no somatório final, também dá uma sobra de recursos. Essa sobra de recursos pontuais em cima de centenas de subcontas, no seu total também foi usado para melhorar o resultado fiscal. Eu acho que nas despesas são os principais destaques. Temos ainda uma questão que eu sempre mostrei aqui, que na comparação de outras, de demais despesas obrigatórias, tem uma queda importante, mas aí já tem relação com os pagamentos concentrados em dezembro de 2015, que foi aquele acordo no TCU. Então, acho que essas duas questões, da estimativa de despesa previdenciária e alguma parcela pequena de não execução em centenas de contas de diversas unidades gestoras nas despesas discricionárias, compõem aí uma sobra que foi usada, sim, para melhorar o resultado fiscal. E são 8,2 bilhões, ou seja, é um número importante. Na receita, o que nós observamos foi uma melhora tanto da receita previdenciária quanto das receitas administradas, comparativamente ao que estava estimado para o mês de dezembro. Duas coisas aconteceram. A estimativa estava conservadora ou estava cuidadosa. E a segunda coisa foi que, de fato, algumas medidas administrativas da receita, que a gente foi comentado na época, procurando entender melhor a compensação de créditos e o uso desses créditos para compensação tributária, isso foi objeto de algumas auditorias. E, provavelmente, isso também foi um fator a colaborar com essa melhora da receita aqui em dezembro. O fato é que uma coisa a realçar, ou seja, vocês já devem ter conhecimento disso, a última receita do ano, o último dia de receita do ano, ela é muito elevada. Quer dizer, nós temos, por exemplo, em dezembro de 2016, o último dia de dezembro de 2016, a previsão de arrecadação era de 13 bilhões de reais. Então, é um gestor prudente. Óbvio que ele deixa uma margem caso venha a ocorrer uma frustração nessa receita no último dia do ano. Então, isso foi feito. De fato, frustrou no último dia um bilhão de reais, mas foi mais do que compensado por uma receita melhor do que o estimado até o penúltimo dia do ano. Então, assim, tudo isso descreve aqui para os senhores uma execução financeira que foi muito cuidadosa, muito cautelosa, buscando, acima de tudo, cumprir a obrigação com a meta fiscal. E, abrindo espaços, havendo espaços, nós os utilizamos para reduzir o resultado, melhorar o resultado, o que é importante para a consolidação fiscal no Brasil. Não, porque, inclusive, esses indicadores de melhora de economia, que foram, de fato, observados em dezembro, eles só aparecem um pouco mais à frente. A apuração e a divulgação desses dados só vêm um pouco mais à frente. Então, não. Aqui foram medidas de prudência, acima de tudo. E o uso dessas receitas que estavam performando mais do que o esperado, daquilo que a gente gostaria de fazer, que era melhorar o resultado fiscal. Secretária, boa tarde. A senhora acabou de falar que, caso não tivesse a receita da repatriação, a programação financeira para 2016 teria sido diferente. Para 2017, já tem lá no orçamento 10 bilhões previstos de receita com a repatriação e a lei sequer foi aprovada, de reabertura do prazo de adesão. Como é que vocês vão fazer agora, no início do ano, a reprogramação diante do fato dessa lei não ter sido aprovada ainda e também do fato de outras receitas já correrem risco de serem frustradas nesse ano? Vocês vão fazer um contingenciamento, assim de quando? Nós vamos seguir aqui na mesma lógica que foi do ano de 2016. Ou seja, reavaliando a cada momento do tempo a estimativa de receitas e de despesas, tomando as medidas que se fizerem necessárias para o cumprimento da meta. Então, o primeiro relatório de avaliação bimestral está previsto para divulgação no final de março e, tempestivamente, todo o processo de reavaliação vai ocorrer e nós viremos a público para informar quais foram decisões tomadas, visando sempre o cumprimento da meta. Boa tarde, secretária. Cristiane Bonfante, do Valor Econômico. Hoje, saiu no Diário Oficial o reajuste de cinco taxas de fiscalização do governo. Entre elas está a taxa de fiscalização de vigilância sanitária, registro e porte de arma de fogo e algumas outras. Eu gostaria de saber se tem uma estimativa de arrecadação com base, arrecadação, enfim, a mais do que seria, com base nessa alteração e o que motivou o governo a fazer isso também, especificamente. Obrigada. Essas taxas são arrecadações próprias dos órgãos, são vinculadas a serviços, são receitas prestadas, são receitas que nós chamamos de receitas vinculadas, porque elas são provenientes de uma prestação de serviços. até por isso que são categorizadas como taxas. Obviamente, esse reajuste é algo esperado em função da inflação, da informação que se tem sobre a evolução dos índices de preços ao longo do ano. Então, é um ajustamento que é comum de ocorrer. E eu não tenho aqui para te informar agora qual é a previsão de arrecadação com taxas e outras receitas vinculadas para o ano de 2017, mas, eventualmente, a assessoria de comunicação pode te prestar essa informação. Secretária, vocês divulgaram hoje o resultado do RPPS dos servidores federais. Vocês têm uma estimativa de quanto foi em 2016 no RPPS dos estados? Ainda não. Essa apuração vai demorar um pouquinho mais, porque os estados têm um prazo para apresentar os seus balanços do ano, a STN, e esse prazo é um pouquinho mais à frente. Mas, provavelmente, nesse relatório de maio, fazemos duas divulgações por ano, certo? Maio e setembro são os relatórios sobre situação fiscal dos entes subnacionais. Provavelmente, aí virá essa atualização. Oi, secretária Marcela da Hortens. Eu gostaria de saber se já há uma data definida para a divulgação da estimativa do PIB para este ano. E também gostaria de ouvi-la a respeito das perspectivas que se desenharam para 2017, considerando um crescimento muito acima daquilo estimado pelo mercado e também essa questão da repatriação que foi colocada. Se em 2016 vocês bateram nessa tecla que só estavam considerando receitas realistas, a gente já começa 2017 com essas incertezas no horizonte. Houve uma mudança de direção ou não? Obrigada. Obrigada. Não, não houve uma mudança de direção. Todas as receitas, inclusive aquelas extraordinárias, frutos de concessões, de vendas de ativos, que foram consideradas no orçamento, elas foram embasadas por decisões do governo. Vocês podem observar que vários dos ativos que foram considerados ali estão consignados no programa de parcerias e investimentos. Tem cronogramas, tem agentes responsáveis, tem áreas dentro do governo que são responsáveis pela execução dessas metas. e não houve nenhuma mudança. De fato, no Congresso, durante a tramitação do projeto de lei orçamentário, voltou a discussão sobre uma segunda edição do programa de regularização de ativos, tendo em vista que os prazos definidos em acordos internacionais ainda dão essa possibilidade, permitem essa possibilidade. Isso foi incluído pelo relator da matéria no Congresso. Isso tudo precisa ser avaliado à luz do que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal. E já estamos, dentro do Tesouro, percorrendo todos esses cálculos dos ativos, dos impostos decorrentes de vendas de ativos esperados para o ano, das concessões que foram agendadas, que estão nos cronogramas dos órgãos. Estamos repassando tudo isso com os órgãos setoriais. Foi um trabalho muito bem feito, quando do envio da Lei Orçamentária Anual, com parceria de diversos órgãos, notas técnicas para fundamentar esse processo. E todo esse processo, tendo em vista justamente o diferencial de tempo, de lá para cá, será atualizado agora. Então, tudo o que será feito em relação à execução de 2017, terá, por base, as mesmas normas que foram adotadas no segundo semestre de 2016. Ou seja, critérios o mais precisos possíveis para que a gente possa organizar a execução do ano em função de eventuais programações ao longo do tempo dessas receitas que são extraordinárias e os seus usos. O mesmo foi feito em 2016 com a receita da repatriação, por exemplo. Nós só programamos a liberação de recursos financeiros decorrentes desse programa depois que ele já estava no caixa do Tesouro. Você fez outra pergunta? Isso é uma atribuição regimental da Secretaria de Política Econômica, faz parte desse fluxo de reavaliações. O Tesouro recebe esse subsídio, assim como a Receita Federal do Brasil, e, a partir desse subsídio, nós fazemos as reestimativas de receitas e despesas, aquelas associadas à avaliação do PIB, da economia. Então, quando tiver essa reavaliação econômica pronta, provavelmente o secretário da pasta, o secretário Fábio, virá a público para anunciar qual foi a revisão. Nós estávamos acompanhando ao vivo a divulgação do resultado primário do governo central relativo ao exercício de 2016. Esse resultado corresponde à diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias do governo central. Lembrando que, quando falamos de governo central, estamos nos referindo ao Tesouro Nacional, à Previdência Social e ao Banco Central. Durante o anúncio, a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescozzi, informou que o resultado de menos R$ 154 bilhões foi 16% melhor do que a meta, que era de menos R$ 170 bilhões. Contribuíram para esse resultado a arrecadação, que ficou R$ 28 bilhões acima do previsto, e também a redução das despesas. Nós vamos seguir acompanhando esse assunto e podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Obrigado por sua companhia. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri